Desde que assumiu o poder, Nicolás Maduro enfrenta a pressão da oposição e de um número cada vez maior de cidadãos insatisfeitos com uma política econômica desastrosa. A falta de segurança pública e a escassez de quase tudo expulsam venezuelanos aos milhares numa odisseia pela sobrevivência fora da terra natal. A economia venezuelana viu a crise chegar com toda a força quando o preço do barril de petróleo o despencou. Em 2014, um barril custava cerca de 115 dólares no mercado global. Em 2016, o produto chegou a ser negociado abaixo dos 30 dólares o barril, pela primeira vez em 12 anos. A derrubada dos preços foi o resultado de uma série de fatores geopolíticos, como, por exemplo, as relações diplomáticas entre a Arábia Saudita e Irã, a corrida nuclear na Coreia do Norte e a redução no desempenho econômico de países europeus, que causou queda na demanda. Mas a rixa entre Estados Unidos e a Arábia Saudita tem muita influência na questão petroleira. Em 2015, os Estados Unidos se tornaram o maior produtor mundial de petróleo, enquanto a Arábia Saudita é o maior exportador do planeta, apesar de a Venezuela ter as maiores reservas do mundo. E na queda de braço entre americanos e árabes, nenhum lado quis reduzir a produção. Os dois países continuaram extraindo quantidades recordes, um esperando que o outro sentisse primeiros custos da oferta em exagero. A OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, culpa a extração de óleo a partir do xisto nos Estados Unidos para o aumento anormal da oferta. A média tem sido de 9 milhões de barris produzidos por dia. A OPEP diz que os Estados Unidos têm colocado 4 milhões de barris por dia a mais no mercado com o petróleo de xisto. A superoferta do produto também é uma forma de as grandes potências do setor tirarem do mercado outros produtores, já que o processo requer tecnologia de ponta, que custa caro. Mas brincar com os preços ainda serve a governos poderosos como arma econômica contra países com dependência dos recursos do petróleo. Rússia e Irã, por exemplo, na lista de sanções dos Estados Unidos, saem bastante prejudicados com o petróleo, valendo em média 60% abaixo do preço habitual. E o mesmo vale para a Venezuela, que na América é atualmente o país mais claramente rival dos Estados Unidos, desde que Washington e Havana retomaram conversas de diplomacia na era dos governos Barack Obama e Raul Castro. E com muito produto no mercado, o movimento natural é a desvalorização da commodity. Para a Venezuela, a queda nos preços foi como uma sentença de morte para a economia. Com 96% da renda provenientes do petróleo, o governo socialista não implementou políticas industriais e com a severidade da crise, a população só consegue sofrer. Além das questões internacionais, a PDVSA, petroleira estatal da Venezuela, enfrenta seus próprios problemas. A produção nacional tem sido reduzida sistematicamente e já atingiu o menor nível desde 1989. Os números da OPEP mostram uma queda de 2 milhões e 90 mil para 1 milhão e 960 mil barris por dia, e isso em 2017. E com a receita reduzida e um Estado mantido por políticas de transferência de renda, a ruína da Venezuela era evidente. O resultado é uma inflação de mais de 2 mil e 600% ao ano, de acordo com os números do parlamento do país no fechamento de 2017. Para efeito de comparação, o salário mínimo na Venezuela foi aumentado para 1 milhão 307 mil e 646 bolívares, o equivalente a 36 dólares no câmbio oficial e a apenas 6 dólares no mercado negro. Praticamente sem indústrias nacionais que deixaram o país devido às ações de Hugo Chávez, a Venezuela importa quase tudo o que consome, mas sem dinheiro as prateleiras ficam vazias. Falta de tudo a população, enquanto o governo insiste em dizer que não existe problema, mas não pode negar a migração em massa daqueles que conseguem fugir do país em busca de sobrevivência. Um dos principais destinos de venezuelanos em fuga é o Brasil. No norte do país, Roraima se tornou o porto de chegada de quem atravessa a pé a fronteira entre a ditadura da miséria e a esperança de sobrevida. Boa Vista, capital de Roraima, sofre o impacto da irresponsabilidade de um governo incapaz de gerir o próprio país. Mais de 40 mil venezuelanos tentam viver do lado brasileiro da fronteira, número maior do que a quantidade de habitantes da segunda cidade mais populosa do estado. Sem preparo ou estrutura, Boa Vista não pode oferecer condições dignas aos fugitivos do regime socialista de Maduro. O Brasil, parte da solução imediata adotada pelo governo federal é a transferência gradual de imigrantes para outros estados do Brasil. Estar no Brasil é uma solução paliativa para os problemas. A falta de emprego e a condição ilegal são barreiras para os milhares de venezuelanos que sonham com dias melhores. Para os milhões que continuam na Venezuela, a vida é ainda mais dura. A pátria natal causa desalento. Junto com a escassez, a derrocada econômica arrasta para a vida cotidiana a violência desenfreada. Caracas é a capital mais violenta do mundo. Os crimes com mortes alcançam um patamar assustador. 111 mortes por 100 mil habitantes, embora os números sejam extra-oficiais, já que o governo não conta os óbitos. O ranking é da ONG mexicana Segurança, Justiça e Paz. Na luta pela sobrevivência, a comida vale a vida, literalmente. Mortes ocorrem na Venezuela como resultado de disputa por alimento. A fome é, sem dúvida, a face mais cruel de uma crise tão profunda que destrói o próprio senso de dignidade. Em 20 de maio, os venezuelanos vão às urnas para a escolha de um novo presidente. Maduro concorre à reeleição. O processo é alvo de desconfiança da MUD, a mesa de unidade democrática que reúne os principais partidos de oposição e que planejam boicotar a eleição como forma de denunciar a falta de liberdades políticas no país. Maduro terá ao menos um oponente, Henri Falcón, figura duvidosa no meio político. Apesar de ter integrado a MUD, Falcón também já foi chavista e é o único nome não ligado ao chavismo com quem o governo aceita diálogo. A MUD exigia garantias de transparência para as votações, a revogação das impugnações de candidatos de oposição decretadas pelo governo e a eleição de um novo Conselho Nacional Eleitoral, atualmente acusado de atuar em favor de Maduro. Para o pleito de maio, observadores internacionais são esperados como forma de garantia de legitimidade do processo. Se Maduro aceitar as exigências, tendo em vista uma aprovação de 20% que detém entre a população, maio pode ser o marco para o começo do fim do pesadelo desastroso que hoje assombra a população venezuelana. O Realidade em Pauta de hoje fica por aqui. Você acompanha uma nova reportagem no nosso próximo encontro. E no site, novotempo.com.br, jornalismo, você encontra todas as reportagens produzidas pelo Realidade em Pauta. A você, uma ótima noite e até o próximo encontro. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto